O político precisa ter três qualidades, paciência, paciência e paciência. Portanto, eles têm razão de falar pela parte que eu tenho tempo e estou muito tranquilo para falar neste momento. Senhor presidente, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, será debatido o famoso projeto que cria ou criaria ou não um crime, um tipo penal chamado vandalismo. É um projeto de lei de sua excelência, da Lavra de sua excelência, o senador Armando Monteiro, que nós juntamos a ele o projeto também do senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Este projeto, denominado vandalismo, ele cria um crime para a prática de atos violentos em manifestações. A grande questão que aqui aporta, senador Jorge, é a seguinte, vandalismo tem alguma coisa a ver com terrorismo? Vandalismo é diferente de terrorismo? Nós precisaríamos de um tipo penal, de um crime de terrorismo no Brasil? Nós estaríamos aqui impedindo as manifestações, senadora Lúcia Vânia. Estas questões precisam ser respondidas. Estas indagações precisam ser esclarecidas. Sobre terrorismo. A Constituição da República, no artigo 5º, inciso 43, determina que nós tenhamos um tipo penal para terrorismo. A Constituição não faz um pedido, senador Valadares. Aliás, este senador que está ali em cima, o senador Rui Barbosa, ele ensinava e nos ensina ainda. A Constituição não é um conselho, não é um aviso, não é um recado. A Constituição é uma determinação. Porque a Constituição é uma norma jurídica, super imperativa, com imperatividade reforçada. Ela obriga. Desde 1988, com a promulgação da Constituição, existe a necessidade da criação de um tipo penal para terrorismo. No entanto, o Congresso Nacional quedou-se silente durante quase 25 anos. Nós precisamos, sim, de um tipo penal para terrorismo. Alguns dizem assim, ah, mas isso não ocorre no Brasil. Isto só ocorre em filme americano de terceira categoria. Isto não é verdade. A República Federativa do Brasil, ela é signatária. Ela assina tratados internacionais que nos obrigam a criar também um delito chamado terrorismo. Porque os eventos internacionais que nós estamos acompanhando no Brasil, já vimos a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, que se avizinha há 35 dias, as Olimpíadas. Nós vivemos num mundo que se interliga. Nós vivemos no que se denomina de Estado Constitucional Cooperativo. Os países se relacionam. As pessoas se comunicam. Precisamos, sim, de um tipo penal para terrorismo. Alguns dizem, esta é uma pauta de direita. Outros dizem, esta é uma pauta de esquerda. Nós aqui não vamos discutir se é de direita ou é de esquerda. Eu estou discutindo que a necessidade de um tipo penal de terrorismo é uma determinação da Constituição, presidente Inácio. É uma determinação da Constituição. E é muito interessante que nós tenhamos um tipo penal de terrorismo que possa ser debatido em momentos de tranquilidade, como este. Momentos em que nós não temos convulsões políticas, senador Inácio. Porque aí os ânimos estarão tranquilos, serenos. E nós poderíamos estabelecer este tipo. Houve uma comissão especial de senadores e deputados e o senador Romero Juca, ele traz um conceito de terrorismo. Terrorismo no mundo se discute. O terrorismo ideológico, o terrorismo religioso, o terrorismo político e já se fala do chamado terrorismo social. Quem acompanhou em São Paulo os eventos do PCC do dia 15 de maio de 2006, viu que a cidade de São Paulo inteira ficou paralisada em razão de movimentos como este. Hoje, no mundo, quando se fala em terrorismo, se fala de sua interligação, de sua conexão com crime organizado, com as organizações criminosas. Já não existe mais espaço de separação entre organizações criminosas e grupos terroristas. Precisamos, sim, criar este tipo penal. Agora, isto não tem nada a ver com manifestações. A Constituição da República garante, assegura o direito constitucional do cidadão se insurgir contra aquele que se encontra no poder. O direito constitucional de resistir. O direito constitucional de estabelecer o seu pensamento e concretizar o seu pensamento. A Constituição da República incentiva as manifestações. Nós não podemos reduzir as manifestações. A Constituição garante as manifestações e seria inconstitucional qualquer forma que limitasse as manifestações do cidadão. Isso porque a Constituição, senadora Lúcia Vânia, garante a pluralidade política, o direito constitucional de você se expressar, o direito constitucional de você respeitar, o dever constitucional de você respeitar aquele que é diferente e pensa de forma diferente. Por isso, o cidadão tem o direito de se manifestar. Nós vimos, nas chamadas jornadas de junho do ano passado, o cidadão brasileiro se manifestando. Isto deve ser apoiado em uma democracia. Portanto, terrorismo não tem nada a ver com manifestações. Agora, nós não podemos permitir que, por ocasião das manifestações, criminosos venham a perturbá-la. Não podemos permitir que aqueles que comparecem às manifestações, um pequeno número de pessoas, estes venham a badernar as manifestações, a praticar atos de vandalismo durante as manifestações, ofendendo a integridade física de quem quer que seja, matando jornalistas, ofendendo o patrimônio público e o privado, seja lá de que pessoa for. Isto não é possível. A Constituição não concorda com este tipo de bandalheira, com a prática de crimes, mesmo crimes praticados em manifestações. Daí, o senador Armando Monteiro, o senador Vital do Rego, apresentaram projetos de lei que têm a intenção de criminalizar, não as manifestações, longe destes senadores quererem impedir que o cidadão se manifeste, mas para buscar a solução para a prática de crimes em manifestações. Eu fui a escolhido relator, senhor presidente, apresentei um substitutivo a este projeto, a estes projetos dos senadores Armando Monteiro e Vital do Rego. Entendi, entendi que a Constituição da República, ela não permite, ela proíbe que nós, legisladores, possamos impedir que o cidadão vá às manifestações usando máscaras. Não é possível. No Brasil, seria inconstitucional você impedir que o cidadão se manifestasse através de uso de máscaras, diferente do que ocorre no Canadá. No Canadá, existe uma legislação especial que veda, que proíbe, que criminaliza o uso de máscaras em manifestações. Em alguns estados dos Estados Unidos, também existe esta proibição. Entendi, como relator, que seria inconstitucional no Brasil a proibição de máscaras em manifestações. Seria inconstitucional. Alguns diziam assim, existem algumas leis estaduais que proíbem que o cidadão adentre as agências bancárias e postos de combustíveis se utilizando de capacete. Sim, estas leis são constitucionais porque não é da natureza do cidadão andar de moto dentro de uma agência bancária. Isto ofende a razoabilidade. Não é natural, não é óbvio que um cidadão se valha de uma moto para adentrar uma agência bancária. Portanto, aquele que se utiliza de capacete sem agência bancária, ele já está com segundas ou terceiras intenções que pode se proibir, sim, e isto seria constitucional. Agora, proibirmos o uso de máscaras em manifestações, isso, ao meu juízo, rendendo homenagens àqueles que pensam de forma diferenciada, seria inconstitucional. Seria inconstitucional. Agora, como proibir a prática de crime nas manifestações? Nós não podemos, com a desculpa, com a desculpa, de proibir a prática de crimes em manifestações, impedir a própria realização das manifestações, que é um instrumento democrático. Nós não podemos jogar a criança fora junto com a água suja. Nós não podemos criminalizar o mensageiro em razão da mensagem que existe, senador Inácio, presidente desta sessão. O que eu fiz? Entendi, como relator, que nós deveríamos criar uma agravante genérica para aquele que pratica crimes em manifestações, utilizando-se de máscaras. Precisamos, sim, encontrar uma solução que seja razoável. A solução é, aquele que pratica crimes nas manifestações e se utiliza de máscaras ou apetrechos que dificultem a sua identificação, estes, a pena tem que ser mais elevada. Igualmente, nós aumentamos a pena do crime de dano ao patrimônio público e ao patrimônio particular, porque a pena é muito baixa do crime de dano que vem previsto no artigo 163 do Código Penal. Senadora Lúcia Vani, a pena é absolutamente desproporcional. A pena é de seis meses a três anos. Seis meses a três anos. O cidadão depreda o patrimônio público, como ocorreu aqui no Itamaraty, aqui nas planadas dos ministérios. A pena de seis meses a três anos. Isso é um absurdo. Um patrimônio histórico que foi violado e a pena desta ordem. Entendo que o direito penal também serve para coibir este tipo de conduta, para a proteção do bem jurídico que se denomina paz pública. Por isso, no substitutivo, majorei a pena daqueles que cometem crimes em manifestações, utilizando-se de máscaras agravante e também do delito de dano ao patrimônio público, ao patrimônio particular. Além disso, se o cidadão se ocupa das manifestações para ofender a integridade física, praticando o crime de lesão corporal, a pena deve ser exasperada, deve ser aumentada sim. Igualmente, se ele pratica crimes se valendo das manifestações, o crime de homicídio, a pena deve ser qualificada. Alguns entendem que o direito penal, ele deva ser o direito penal do amigo. Eu não entendo assim. O direito penal não pode ser o direito penal do amigo, muito menos do inimigo, como alguns penalistas alemães defendem, como Ginter e Jacobis, o chamado direito penal do inimigo. Nós não queremos um direito penal do inimigo. Nós também não queremos um direito penal do amigo. Nós devemos ter um direito penal que seja cidadão, que proteja bens jurídicos. Porque muitos cidadãos, muitos jovens, não estão mais comparecendo às manifestações em razão da violência que ocorreram em algumas manifestações. Nós tivemos, senadora Lúcia Vânia, recentemente, centenas de ônibus queimados em razão de atos de vandalismo. Agora, alguns, como o senador Valadares, defendem que nós teremos, nós tenhamos, melhor dizendo, a necessidade de denominar o delito de vandalismo. Tipificá-lo. Dar um nome jurídico a vandalismo. Nós estamos analisando para que amanhã possamos debater lá na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro ponto, senador presidente Inácio, digno representante do Ceará. Primeiro ponto, precisamos de um tipo penal para terrorismo. Esta não é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de direita, é uma determinação da Constituição. Terrorismo não tem nada a ver com manifestações. As manifestações devem ser incentivadas. Entendo como inconstitucional a proibição de uso de máscaras em manifestações. Mas nós precisamos, sim, aumentar a pena daqueles que cometem crimes nas manifestações. E precisamos debater uma outra preocupação do senador Valadares. O debate sobre a violência praticada por policiais nas manifestações. A lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, ela precisa, sim, ser alterada para que nós possamos responsabilizar a minoria dos policiais, porque a esmagadora maioria exerce sua atribuição com decência e responsabilidade, que cometem crimes durante as manifestações. Portanto, senhor presidente, são estes os esclarecimentos que eu queria fazer em razão destes três pontos que penso sejam significativos. O Poder Executivo entendeu que o nosso substitutivo seria o melhor. Daí, o Poder Executivo fez uma reunião. O ministro da Justiça, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado da República, este senador, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E o Poder Executivo ficou de trazer contribuições para o projeto. Nós enviamos o nosso projeto ao Poder Executivo. O Poder Executivo trouxe algumas contribuições. No entanto, o Ministério da Justiça entende que ainda não existe um consenso sobre o projeto. Nós, do Senado, não podemos, mais uma vez, nos colocarmos de forma omissa, porque a Copa do Mundo, se avizinha, há 39 dias nós estamos no primeiro jogo da Copa do Mundo. As manifestações voltarão ou não? Isso depende de adivinhação. Mas nós não podemos deixar o cidadão brasileiro a desguarnecido deste instrumento de proteção, porque o Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão e a proteção também se faz através do direito penal. Encerro, senhor presidente, lembrando um adagio, um provérbio lá do Estado de Mato Grosso, que diz assim, depois da porta arrombada, não adianta colocar a tramela, não adianta colocar a tranca. Aí nós teremos manifestações, muitos poderão praticar crimes e nós não teremos um tipo penal para isso. Ou estes que existem, a pena será absolutamente desproporcional à conduta praticada. Eu não posso ser responsabilizado por isso, porque nós, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos exercendo a nossa atribuição. Precisamos rapidamente votar isso. E não se trata de uma legislação de emergência, se trata de uma legislação necessária para dar segurança e tranquilidade àqueles que querem se manifestar, àqueles que querem exercer seu direito constitucional de se insurgir contra qualquer forma de ideologia, contra qualquer prática do governo. Mas eles devem se manifestar e o Estado deve protegê-los contra aqueles que querem participar das manifestações para praticar crimes. Esses que cometem crimes devem responder às penas da lei, devem responder conforme determina o Código Penal. Encerro lembrando um matogrossense que morreu recentemente, Milton Borges, ex-prefeito do município de Rosário Oeste, um pequeno município a 120 quilômetros ao norte de Cuiabá, a capital do nosso Estado. Um brasileiro que faleceu recentemente, senhor presidente. E gostaria que fosse registrado e que o Senado mandasse a ele as homenagens. Nós aqui atraremos o endereço para que possa ser atendido na forma regimental. Muito obrigado.